Um abraço, amigos do Bola na Área. Foi uma vitória justa, um jogo limpo e o Atlético abriu uma vantagem muito grande para cima do Cruzeiro na decisão da Copa do Brasil. Isso vai ser decidido no dia 26. Antes, Atlético e Cruzeiro têm compromissos importantes no Campeonato Brasileiro. Se o Atlético chegar ao título da Copa do Brasil, já garante a vaga na Copa Libertadores. Essa é a missão da equipe neste momento e pode até esquecer um pouco o Campeonato Brasileiro. Para o Cruzeiro, a situação é diferente. O Cruzeiro em duas frentes. Antes do segundo jogo contra o Atlético, o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro, tem compromissos dificílimos e o foco tem que ser Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro luta pelo segundo título consecutivo. O time tem que criar forças, tem que superar o trauma da derrota para o Galo no Independência. Bola o Cruzeiro tem, mas para ganhar na Vila Belmiro tem que haver esforço, tem que haver competência e, acima de tudo, aplicação. Senão o Cruzeiro pode complicar uma situação até aqui tranquila no Campeonato Brasileiro. Um abraço para todos e bom futebol no fim de semana.